Fala meu povo, e aí, tudo bem? Sabadão com um grande jogo, daqui a pouco no Augusto Bauer, Brusque bota fogo por mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O Brusque pressionado, o Brusque com três derrotas seguidas, uma pressão absurda já por resultado, até alguns torcedores nas redes sociais já solicitando a saída do Gerson Testone, o técnico, que eu acho cedo, ainda tem que aguardar, eu acho que o Brusque tem chance de fazer, ter uma reação, e espero que a reação comece agora, neste sábado, hoje, contra o Botafogo, sete horas da noite, o jogo no Augusto Bauer. O Brusque já divulgou a lista dos relacionados, tem o retorno do goleiro Roa Carneiro, após um período afastado da Covid, teve uma recuperação também um pouco mais tardia, e falando de Covid, o atacante Bruno Lopes acabou sendo positivado com a Covid-19, e está fora do jogo de hoje, também, claro, dos próximos jogos do Brusque no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o Brusque deve repetir o mesmo time da derrota contra o Remo no meio de semana, porque também não deu muito tempo de treino. teve a viagem longa, teve um pequeno treino ontem, na sexta, e deve repetir o mesmo time para o jogo de hoje. Com o Zé Carlos no gol, a lateral direita o João Carlos, dupla de zaga Jansson e Everton Alemão, na esquerda o Ayrton, e o campo com o Potiguar, Zé Matheus, e também o Thiago Alagoano. Nas extremas, Bruno Alves, Garcês, e lá na frente o centroavante Edu. Brusque, repito, vem de três derrotas seguidas, pega um Botafogo que também está com uma crise, afinal de contas não teve um novo técnico anunciado, vai de técnico interino, mas claro, colocando no papel a questão aí do Botafogo, o grupo do Botafogo, o time titular, certamente é melhor. Mas se o Brusque voltar a jogar bem, voltar a ser competitivo, certamente pode buscar pontos, pode buscar a vitória contra o Botafogo. É importante, adversário é difícil? Claro que é. É o Botafogo, nada mais do que isso. Então, o Brusque entrar ligado, certamente pode conseguir um bom resultado, beleza? Valeu! Valeu, tudo de bom, excelente final de semana, e que venha a vitória do Brusque, né? Esperamos. Abraço, até!